E chegamos em... Paris. Descemos aqui no Trocadeiro hoje. A estação fica bem atrás desse prédio aqui. Você já sai aqui de frente para a Torre Eiffel. Eu gosto muito mais de descer aqui. Tem uma estação lá mais perto. Mas eu gosto desse aqui porque você tem essa visão espetacular da Torre Eiffel inteira. Você não está tão perto assim. E aqui você tem várias oportunidades de tirar foto por aqui. Tem banheiro público aqui embaixo. E aí você vai descendo e tirando foto em diversos pontos diferentes até chegar ali na ponte. E aí você vai lá nas pernas da Torre Eiffel para tirar foto pertinho dela. E vale muito a pena fazer esse circuito aqui. Hoje em dia está bem nublado. Está um pouquinho de névoa. Mas a Torre Eiffel dá para ver ela inteira. Aqui ó. Dá para ver ela inteirinha, inteirinha, inteirinha. Baita foto. Eles estão reformando aqui essa parte aqui da fonte dos jardins do Teocadeira. Tem um monte de máquina de construção ali. Vai ficar bem bonito no verão com certeza e para as olivinhas deste 2024. Mas a visão é imperdível. Olha só que maravilha. Lindo, 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 lindo. Eu quero falar aqui. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 E esse jour, oh, ah, d'où se flamme, E eu te guardo no meu grande, Oh, ah, 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 trésor. A sítiré, 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 sítiré dans qu'un jour, E l'heure où l'on pleure, Le cœur cède à l'amour, E l'honneur, 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 Eu te calo e não vou na minha vida Eu te calo e não vou na minha vida Em preparação para as Olimpíadas, eles fecharam todo o perímetro da Torre Eiffel E agora você precisa passar para o checkpoint de segurança aqui E logo depois já tem a bilheteria para você comprar Você pode comprar os ingressos para ir de escada ou de elevador, que é um pouco mais caro E crianças até 4 anos não pagam ingressos Mas isso aqui tudo é novo, isso aqui não existia Então está tudo fechado com essas coisas de vidro aqui Você ainda consegue ver tudo, mas você não consegue ir lá para baixo A não ser que você tenha ingressos Então está tudo fechado Então está tudo fechado com essa palavra Então está tudo fechado com essa palavra A não ser que você tenha ingressos E que você tenha ingressos E isso aqui não está muito fechado com essa palavra A gente só curtiu Paris por dois dias dessa vez Uma viagem super curta, mas excelente para relembrar a cidade Curtir as comidas deliciosas Relembrar um pouquinho as coisas que a gente fez há mais de 10 anos Quando a gente veio pela última vez aqui E agora é claro, com os nossos dois pequenos filhotes Depois de Paris a gente foi para o Brasil Não vai ter vídeo dessa parte da viagem Mas no próximo vídeo aqui do Bilhete Por Favor Você vai conferir a gente curtindo mais uma vez Orlando e a Disney World Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até a próxima, um grande abraço e claro Boa viagem